Salve, salve pessoal que nos acompanha no canal Carodrive Hoje vamos nos despedir do Golf É, esse cubil Golf Slag aqui Muito gostoso de trabalhar, no meu ver Algumas deficiências do equipamento, infelizmente Mas é um carro bom, carro com força E a gente vai fazer um pouquinho do vídeo aqui de despedida Logo depois desse vídeo vai vir aquele vídeo lá Que vocês pediram aonde... Onde você está? Parque Piratininga Piratininga 2 Fazendo a linha aí 4, 7, 3 Armênia Piratininga Primeiro trechinho aí Um trechinho pra vocês Espero que vocês gostem aí Muita gente pediu A gente vai nos despedir aqui Falando um pouquinho com vocês Realmente agradecer aí Mandar um abraço Pra todo o pessoal aí que nos acompanhou nos vídeos da Fabete Toda a turma lá que fez o treinamento junto comigo aí Todos, todos, todos Não vou citar nome pra não esquecer de ninguém Muito obrigado A equipe de professores da Fabete também Foi sensacional Um aprendizado em tanto Quem sabe futuramente aí a gente vai Abrir outras portas pra gente aí A gente nunca sabe o dia de amanhã Esse carro aqui Hoje Dia 4, 4 de 2019 Provavelmente aí Esse carro aqui Deva circular Até o dia 15 de abril 15 do 4 Então Da data desse vídeo aqui Tem mais Vai 10 dias aí Desse carro rodar Eu tô aproveitando hoje aqui Fazendo Esse vídeo Espero que vocês Gostem aí Compartilha os vídeos pessoal Ajuda o canal aí Deixe seu comentário O que tá achando de bom O que tá achando de ruim Sempre importante aí Pra gente ter o nosso Chamado feedback Saber o que a gente tem que melhorar E O que tem que continuar E vamos no Vamos continuar No som do bão Vai Aguentar a salada Deixa eu mandar uma reduzida aí Deixa eu mandar uma reduzida aí Deixa eu mandar uma reduzida aí Além de ser Regulonizado feio aí Que Começa a praticar Sua direção defensiva Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva aí Deixa seu like Se inscreva no canal Deixa seu like aí Se suas curtidas Seja muito bem-vindo aí Compartilhe com seus amigos aí A grande comunidade dos futbolos Eu sou um simples motorista aí Mas Sou felizardo Fazer aquilo que eu amo Com todas as dificuldades do dia a dia A gente faz isso aí A gente faz isso aí É isso aí pessoal Vamos chegando no ponto final Isso aqui vai ser um vídeo curto Só pra Registrar um adeus aí Um até breve Quem sabe A gente não vê esse meio aí De outras empresas aí Mais pra frente A gente não esteja em outras empresas também Já de amanhã Perdiça a Deus Estamos chegando no ponto final O que vai criar de rinda E o próximo vídeo Vocês vão ver aí A saída pessoal Ainda aí Já ainda Eu registrei a saída aqui Estava de dia Começou a Querer Querer escurecer Tomar cuidado ali Com as crianças ali atrás Atrás do ônibus Olha o perigo Finalizando aqui o vídeo O mundo é atrás do ônibus Então aí pessoal Isso aqui foi Mais um vídeo do Volkswagen Despedida dos voos Antigos Para os novos Volkswagen Man Valeu pessoal Muito obrigado Para nos acompanhar No canal aí Um forte abraço Curta, compartilhe Se inscreva no canal aí E deixa aquela força pra gente Valeu Vem com Deus Vem com Deus